Olá pessoal, o inversor de frequência serve para converter um sinal em corrente contínua para corrente alternada. Esta funcionalidade está presente na geração solar e eólica, como também em no-breaks e UPS, onde uma fonte de tensão contínua é convertida para tensão alternada em 60 Hz. Outra funcionalidade do inversor é o controle de frequência em processos industriais, controlando velocidade de motores e permitindo também partida e parada suaves. E agora podemos compreender como funciona um inversor. Considere esse esquemático, onde temos um motor de corrente alternada suprido por uma bateria em corrente contínua, logo de cara sabemos que o motor não irá funcionar. Precisamos então de uma forma para converter corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor. E faremos isso através dessa chave. Isso mesmo, através da chave liga-desliga, podemos fazer uma comutação e gerar, ainda que de forma primitiva, uma tensão alternada. Para isso, vamos acompanhar o gráfico da tensão elétrica no motor em função do tempo. Se nós ligarmos a chave, teremos então tensão da bateria sobre o motor, o motor será ligado. Quando abrirmos a chave, o motor desliga e a tensão do motor vai a zero volt. Novamente, fechando a chave, o motor recebe tensão da bateria. Quando abrirmos a chave, novamente o motor desliga. Perceba que podemos fazer isso indefinidamente e o que obteremos é uma tensão alternada, uma onda quadrada, de forma bem primitiva, muito distante de uma onda senoidal. Mas temos uma tensão alternada. Esse princípio de gerar tensão alternada através de uma fonte contínua foi possível através do chaveamento. Através de liga e desliga, obtemos então a tensão alternada. Esse princípio do chaveamento que vimos anteriormente, através do liga e desliga, podendo gerar uma tensão alternada, é utilizado no inversor, mas não de uma forma primitiva. Vamos então considerar esse motor elétrico sendo alimentado por uma fonte de tensão contínua. Chamaremos VF, a tensão da fonte, tensão da bateria. Observe que temos dois interruptores, S1 e S2. E quando o S1 está fechado, o motor recebe o sinal positivo da fonte. Quando o S2 é fechado, o motor recebe então tensão negativa da fonte. Esses interruptores nunca se fecham simultaneamente, para que não haja curto-circuito na bateria. Então, através de S1 e S2, podemos escolher tensão positiva ou negativa sobre o motor. Na prática, esses interruptores são em estado sólido. IGBTs, MOSFETs, são transistores bipolares, que podem fazer um chaveamento em alta frequência, na ordem de kHz. E através desse chaveamento, é que iremos gerar uma tensão alternada. Mas precisamos de outros elementos neste circuito. Temos, por exemplo, um comparador, que irá comparar o quê? A tensão de referência, que no nosso caso, 60 Hz, senoidal, e uma tensão triangular, que será a de chaveamento, na ordem de 10 kHz. Como então funcionará a lógica do inversor? Ora, Se a tensão de referência for maior que a tensão triangular, o motor irá receber positivo da fonte, ou seja, o interruptor S1 será fechado. Caso contrário, o motor receberá negativo da fonte, e o interruptor S2 será fechado. Esse é o algoritmo que rege o funcionamento do inversor de frequência. Podemos agora observar neste gráfico, em verde, a tensão de referência, senoidal, em 60 Hz, e em azul, a tensão triangular, na faixa dos kHz. Como resultado, temos uma tensão sobre o motor, na modulação PWM, ou seja, em largura de pulso. Dessa forma, podemos emular um sinal senoidal, e veremos isso em maiores detalhes a seguir. Temos aqui a tensão PWM, em largura de pulso, sobre o motor. Perceba que o sinal alternado, ele é baseado na largura de pulso. Temos pulsos de diferentes larguras, no semiciclo positivo, e também no semiciclo negativo. Esse sinal alternado, baseado em largura de pulso, irá emular um sinal senoidal. Observe que a largura de pulso, ela será maior, quanto mais elevado for o valor da senoide. Então veja, próximo ao pico da senoide, temos largura de pulso maiores, e próximo do zero da senoide, será mínima. Como resultado desse sinal, aplicado ao motor elétrico, teremos uma corrente senoidal. Como resultado do chaveamento, em alta frequência, temos geração de harmônicos, e esses harmônicos, deformam a senoide. Por isso, que a corrente elétrica no motor, ela está deformada, um pouco serrilhada. Muitas vezes, esses harmônicos, são tão intensos, havendo a necessidade, de se instalar, filtros de harmônicos, para manter a qualidade, de energia elétrica. Aqui acima no card, você pode acessar um vídeo, e se aprofundar, em harmônicos da rede elétrica. Vimos até agora, como o inversor, pode converter, a corrente contínua, em corrente alternada, senoidal, através do princípio, de chaveamento. E agora, vamos compreender, como se controla, a velocidade do motor, alterando a frequência. Considere, este motor, sabemos que, a velocidade de um motor, é proporcional, à frequência, e inversamente proporcional, ao número de polos. Ou seja, podemos controlar, completamente, a velocidade do motor, de zero, até a velocidade nominal, alterando, a frequência, de alimentação, do motor. Vamos agora, às etapas, do controle, da velocidade do motor. Em primeiro lugar, temos aqui, o sinal alternado, senoidal, da rede elétrica, em 60 hertz. O inversor, irá, receber esse sinal, e em segundo lugar, o inversor, realizará, a retificação do sinal, ou seja, o sinal será transformado, de corrente alternada, para corrente contínua. Se você não sabe, como se faz, uma retificação de sinal, através do uso, de diodos, temos aqui acima, no card, também, um vídeo, específico, sobre, retificação, de corrente alternada. E o terceiro estágio, é justamente, o chaveamento, do sinal, de corrente contínua, o inversor, realiza, o chaveamento, e em último lugar, será obtido, um sinal alternado, senoidal, em frequência, diferente. Reduzimos, de 60 hertz, para 30 hertz. Como o sinal, de frequência, caiu a metade, a velocidade do motor, também, cairá, a metade. Dessa forma, temos, pleno controle, da velocidade, do motor elétrico. Então, não esqueça, o inversor, de frequência, ele serve, para converter, um sinal, de corrente contínua, para um sinal, de corrente alternada, senoidal, e também, realiza, controle, de frequência. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado, do vídeo, forte abraço, e bons estudos.